Eu não acho que só a máquina, dar a máquina para a criança, para o cara, vai incluí-lo digitalmente. Eu acredito muito mais em modelos de centros comunitários, abertas 24 horas por dia, onde o cara possa usar a máquina com conexão, a máquina é mantida lá, ela tem a manutenção e tudo mais, e tem custos também. Se entregar uma máquina, como no projeto One Laptop Per Child, para uma criança e depois simplesmente largar ela lá, não dar manutenção, não dar custos, eu acho que é uma medida que não resolve e que é muito mais cara do que, por exemplo, fazer os centros comunitários. Eu acredito mais em centros comunitários do que em simplesmente dar o computador.